Existem dois barbudos aqui nessa história. Eu já vou adiantar que eu sou o time Caio Castro. É brincadeira como usam a tag masculinidade para colocar no homem papéis tradicionais dentro de um relacionamento moderno. Sobrou até pra Caio Castro ser chamado de moleque. É brincadeira, irmão. Antes de tudo, você está no Espaço O Conselho, o canal sobre inteligência emocional masculina, certo? Então se inscreve aqui no canal, fica conosco para mais debates, conversas sobre essa, certo? A aberta e reta sobre masculinidade. Prazer ter vocês aqui. Passou por aqui como tema Juliano Casarré, Cláudia Raia e agora Caio Castro voltando aqui. Eu já fiz um vídeo sobre esse caso dele comentando essa conta dividida aí que ele acabou colocando num podcast onde ele havia falado que não é obrigado a pagar e enxergar a mulher como uma filha. E, bom, eu concordei com ele naquele vídeo, mas aparentemente ele foi cancelado no Twitter e colocando ele na lista negra dos escanteados das redes sociais. E um dos camaradas com mais de 150 curtidas no Instagram que tem puxado aí esse bonde, é o camarada que vamos conversar aqui hoje, certo? Recebendo aqui um vídeo do Caio Castro, onde ele fala sobre pagar a conta, né? Que o homem não é obrigado a pagar a conta e que ele não é obrigado a porra nenhuma, que a mulher não é filha dele, que ele não é pai de ninguém. E aí você percebe, né? Um cara de trinta e tantos anos que se veste igual moleque, que fala igual moleque, você vai esperar qual tipo de atitude dele, né? E cada dia que passa, né? Tá mais difícil pra você, mulher, porque você vê homens fugindo de mínimas responsabilidades. Daqui a pouco ele se junta ao Vitão, né? A essa nova leva de homens que podem vestir sutiã, vestir espartilho, sair tirando foto por aí no Instagram, andar na rua. Inclusive, você tem que ensinar o seu homem a se vestir, minha filha, e se libertar, porque ele pode usar um sutiã aí a hora que ele quiser. Só que você sabe qual que é o pior disso? Vocês passam pano. Sabe o que é complicado desse tipo de camarada irresponsável? É que ele não vive o mundo real. Caio Castro agora é moleque porque decidiu dividir a responsabilidade e o poder no relacionamento com a sua possível companheira. E o deboche desse tipo de demagogo que utiliza essas tags pra chamar a atenção dos camaradas e jogar ao lado de uma espécie de comodismo como se a mulher se defendesse atrás da sua feminilidade pra evitar responsabilidades no relacionamento numa geração atual onde ela também já foi criada para trabalhar, ser eficiente no mercado de trabalho e chegar junto com o homem. Ué, cadê a mulher 10-10? A mulher fechamento. Agora não existe, né? É brincadeira. Engraçado como ele se autenomina, né? Empreendedor, cristão, é aquele típico cristianismo freestyle que falamos tanto. Distorce as palavras, utiliza essas tags de seja homem de forma reducionista. O homem de verdade, segundo ele, tem o prazer de prover. E sabe qual o truco retórico desse tipo de argumento falso? É resumir a provisão ao bem material. Há várias formas de prover e liderar uma família. Por exemplo, a liderança emocional e a liderança espiritual também. O camarada cristão deveria saber disso. Então, se você coloca no mundo prático, onde a média salarial do brasileiro é de R$ 2,5 mil mais ou menos pra cima ou pra baixo, e você pega um contente de uma metrópole qualquer aí, onde o aluguel é entre R$ 800 e R$ 1 mil, agora você pensa em um camarada ganhando R$ 2.500 com mulher, dois filhos, tendo que sustentar a família com essa grana caindo na lábia desse tipo de argumento desse camarada aí. Mais de um terço do valor já vai no aluguel. Custear uma família numa casa no subúrbio não é pra qualquer um. Esse tipo de camarada, nesse tom de princeso, parece que sai da realidade isolado na sua torre de marfim falando como deve ser a vida do homem comum. Sem qualquer tato, com nada. a não ser com a sua narrativa frágil e o seu discursinho barato. E como eu comentei aqui, a mulher da geração atual já foi criada para ser eficiente no mercado de trabalho e chegar junto com seu esposo, futuro marido e tudo mais. Onde ambos apostam um no outro e constroem uma história de desenvolvimento. E é essa história que vai fortalecer o casal passando pelas dificuldades e apoiando-se mutuamente. Inclusive na divisão do poder. Quando Caio Castro comenta que de vez em quando ele paga, de vez em quando ela paga, pagar sem a pressão de ser homem, homem de verdade aquilo, significa que ele é um homem que está disposto a dividir o trono da relação com a mulher. Porque muito do poder na relação moderna vem através também do dinheiro. Inclusive, a libertação da mulher dos anos 70 para cá foi justamente não depender da finança para se manter em um casamento falido ou inclusive abusivo. Então mesmo na narrativa para a mulher que esse cara tenta colocar que na minha visão é contraproducente nem isso vale. Quer dizer que a mulher atual maioria no mercado de trabalho maioria nas faculdades que foi criada para chegar junto com o homem quando chega num relacionamento tem que dar uma de Joana sem braço? Quer dizer, o dinheiro dela é dela e o dinheiro dele é nosso? Como é que funciona isso? Reafirma aqui time Caio Castro ninguém é pai de ninguém. Ou melhor dizendo, será que essas mulheres que curtiram estão colocando nos comentários que Caio Castro é moleque porque se vestiu com streetwear ou algo assim? São mulheres tradicionais também? Acho que sexo depois do casamento, virgindade e permissão do pai para namorar e para sair de casa e só andar acompanhada na rua com o macho do lado está fora de moda. Então antes de querer um homem tradicional verifique se você é essa mulher tradicional que fica clicando em gostei e compartilhando a mensagem do princeso que parece que não conversa com homens reais ou pelo menos não lida com eles. Meu camarada, no meu turno não. Se gostou dessa mensagem e gosta também desse tipo de conteúdo curte aqui, certo? E comenta sua opinião aí embaixo. Você exigiria um relacionamento tradicional para uma mulher moderna? Sabe o que é engraçado? Ele coloca a ideia do Vitão que é um ponto que eu também discordo que a masculinidade não deve ser vinculada a esse tipo de fragilidade. Mas como eu disse há outras formas de força masculina que não vem através do bolso, da carteira e do dinheiro. A não ser que ele esteja admitindo que o homem é melhor em fazer dinheiro do que a mulher. Aí já é um deboche com o próprio público feminino que esse cara diz defender. Aqui apostamos no potencial igual nesse sentido entendendo que as diferenças entre homens e mulheres é mais profunda do que a sua capacidade de gerar renda no século XXI. Coloca sua opinião nos comentários Ricardo Tomé falando escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores. E o último ponto aqui que toda mulher deve ficar atenta quando ouve esse tipo de comentário desse camarada. Que tipo de homem se encaixa nesse padrão que você está exigindo ouvindo esses conselhos? E esse cara que se encaixa dentro desse modelo está disposto a investir em você? Ou ele possui tantas opções que você seria apenas mais uma na vida desse cara? Não seria mais interessante chegar junto de um homem que esteja igual a você batalhando e desenvolvendo a si mesmo? E lá na frente vocês entenderem que construíram juntos algo a ponto de conseguir respeitar um ao outro? O homem que você não investe que você já espera que ele venha pronto com poder de provisão e aquela coisa toda não te trate nada mais diferente do que um objeto. Porque no fundo esse cara sabe que esse tipo de mulher se aproxima dele porque ele tem poder para bancá-la sabendo que quando acaba o dinheiro essas mulheres se afastam já que é isso que segundo esse tipo de cara define o que é ser homem. Talvez esse cara não te respeite tanto assim quanto você imagina. Acho melhor apostar em relacionamentos sustentáveis. Os seus 20 e 30 vão passar. A sua juventude é uma só. E depois dela? E o pior de tudo é que esse tipo de assunto vira no trending acaba reforçando aquele argumento dos camaradas que comentam que no fim das contas a responsabilidade é a kriptonita da mulher. Talvez sejamos todos moleques no fim das contas. Ninguém mais passando no critério de homem ideal. imento ou ou não